E aí, galera? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Software Inc. Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também, que surge mais mesmo aqui no canal. E, bem, senhores, é o seguinte, estamos aqui, então, na nossa querida sede em que agora temos uma sala do servidor, né? Com a nossa casinha aqui, parecendo um quiosque, mas que faz bem o serviço aí de sala de servidor, pelo menos por enquanto. Que depois, quem sabe, eu não vou passar para o subsolo aí, né? Esse servidor e quem sabe a fábrica também, mas apesar de tudo a fábrica, eu acho que não é legal para não passar para o subsolo, porque tem a garagem e eu quero fazer uma fábrica por aí na cidade mesmo, tá? De qualquer forma, é o seguinte, a gente vai hoje aqui começar o episódio lançando logo mais aí o Cráudio, né? O nosso feliz aí ferramenta, né? Nosso editor de áudio, a ferramenta de áudio nossa aí, autoral. E hoje a gente também já vai lançar, ou a gente vai começar a desenvolver bem rápido aqui, o Crofts, tá? Inclusive a galera nos comentários me deram bastante dicas também, falando que realmente o número de iterações é muito importante, né? Para a qualidade do produto. E também, obviamente, que também a gente fazer iterações ali no meio do desenvolvimento do programa é importante para manter a qualidade dele. Inclusive foram várias sugestões que muitas pessoas me falaram, mas uma pessoa em específico, que eu não vou lembrar seu nome agora, mas definitivamente ele me falou aí uma meio que regra de ouro, né? Para fazer essas iterações durante o desenvolvimento do programa, que é quando o programa chega a 30% do código, a 60% do código e a 90% do código, de 30% em 30%, né? Bem, eu não sei o tanto de desenvolvimento que eu perco fazendo essas três iterações, mas eu vou tentar testar, tá? Quem sabe aí no Sr. Crofts, né? Que a gente vai desenvolver agora. E, inclusive, uma outra dica que vocês me deram que é muito importante também é o seguinte, tá? A gente pode aqui, galera, e a gente agora tem condição total para fazer isso, tá? Porque mesmo com todos os aumentos de salário, mais funcionários que a gente contratou para as equipes, vale a pena dizer também que não vale muito a pena a gente ter mais do que 12 funcionários por equipe, porque a compatibilidade começa a cair, apesar de que não é o caso meu aqui, tá bem tranquilo, tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem margem para contratar mais gente. E a gente sabe que a gente não tem ninguém na empresa trabalhando depois das 6 da noite. O que a gente pode fazer? Com a mesma estrutura que a gente já tem, que é a nossa sede aí, a gente, se quiser, pode duplicar a quantidade de funcionários. Mas não em tudo, acho que não vale a pena. No caso, a gente poderia duplicar o número de funcionários na parte justamente do desenvolvimento, tá? E design, os dois processos mais demorados que a nossa empresa tem, não é mesmo? Então, no caso, eu vou fazer o seguinte, galera. A gente vai terminar agora aqui o mês de janeiro, tá? Já está acabando agora mesmo. E eu vou lançar o crowd. Primeiro eu vou lançar o crowd. Por quê? Porque, mano, eu preciso de ter pelo menos alguma ideia do tanto que isso vai me gerar de dinheiro. Por quê? Porque, ó, esse mês já foi um prejuízo de 140 mil. A gente está recebendo pouca grana dos dividendos, né? Não é para sempre que a gente vai ganhar dividendo. O dividendo, ele influencia aí. Ele varia de acordo com os lucros em pesquisa. A gente tem ação, né? Não dá para contar com ele. E as vendas, obviamente, estão extremamente fracas. Porque a gente não lança o programa há muito tempo. Apesar de que os outros lançamentos que a gente fez foram bons, eles não fazem milagre, tá? E outra dica que vocês me deram também, muito interessante, muito obrigado, foi da gente colocar a galera do suporte. Isso é uma coisa que eu nem cheguei a pensar, mas faz muito sentido. Para corrigir os bugs também. Ou seja, eles vão dar o suporte tanto no SAC lá, né? Atender o telefone. Quanto também como função secundária, eles podem ficar para a programação. Para arrumar os bugs e atualizar os dispositivos, né? Os softwares que a gente tem. Isso é muito da hora, cara. Realmente faz total sentido a gente fazer isso, tá? No caso aqui, então, a galera do suporte que eu tenho aqui, eles não necessariamente são focados em programação. Mas se eu colocar eles para ir para a programação, eles definitivamente vão começar a desenvolver habilidades nisso. E o mais interessante é que a gente não tem tanta necessidade por skill, né? Por habilidade de programação para corrigir bugs, tá? Nem tem muito porque a gente ter qualidade em pagar milhões aí para a galera corrigir bug e atualizar os dispositivos. Que é bem fácil mesmo, tá? De qualquer forma, eu vou aqui, então, consertar os bugs desses dois programas. E aí, agora, eu já vou esperar para a gente lançar o Cráudio em março, tá? Bem, vamos ver como é que vai ser essa parada, então, tá? Realmente não dá muito para saber, né? Como é que vai ser tudo. Mas eu já vou também aqui aceitando algumas coisas de impressão aqui, né? A gente tem um monte de trampo de impressão para fazer. E quanto mais, melhor, cara. Porque aí a gente ganha dinheiro de outras formas, né? Bora lá. Galera, os ladrões roubaram a minha fábrica. E... Eu tenho câmera, né? Tenho câmera, tenho a camerazinha aqui. Só que, pelo jeito, eles entraram por aqui, tá? Eles entraram para esse outro lado aqui, mano. Na garagem. E é, eu não estou nem zoando, mano. Para mim, eles nem podiam entrar pela garagem. Mas, bem, eles entram, tá? Então, vamos ter que colocar uma câmera aqui também. O prejuízo não foi tão grande quanto as outras vezes. Talvez pelo fato da câmera estar aqui no canto limitou a movimentação deles ali dentro, né? Ou coisa do tipo assim. Mas, enfim. Eles entraram de todo jeito, tá? Isso daí já vai ser o suficiente já para a gente conseguir lidar com essa parada. Na verdade, essa daqui nem está dando, ó. Talvez eu vou ter que colocar aqui no canto. Tá ótimo. Colocando essas duas aí, eu acho que já vai ser o suficiente para qualquer pessoa que entra por aqui, ser pego pelas câmeras. Agora, eu acho que vai, né? E, galera, outra coisa que eu vou fazer também é lançar aqui o comunicado de imprensa, tá? Que nem estava pronto, na verdade, tá? O público não sabe, não sabe. E está falando que é de ponta. Estão postando foto, tem toda atenção. Mesmo não estando pronto o marketing, ainda assim, eles conseguem fazer com certa tranquilidade. O que é muito bom, tá? Isso quer dizer, então, que eu posso até mesmo começar a fazer o marketing aqui, né? Do comunicado de imprensa, agora, para o nosso Crassoft Janelas 3D, tá? Porque o Crassoft Janelas 3D, ele vai vir ainda depois do Crofts, tá? O Crofts tanto faz a publicidade. O Crassoft Janelas 3D, esse sim, tem potencial gigante, né? Aí, aquele ali, vale a pena a gente investir num comunicado cabuloso. É o que a gente vai fazer. E, senhores, o mês acabou. A gente teve um aumento bem expressivo aqui, tá? Das receitas por oferta. As vendas ainda caíram mais um pouquinho, só que os dividendos também caíram, tá? É aí que está o problema, né? As contas até subiram, inclusive. Até aumentou aqui o custo de construção, porque eu tive que comprar um monte de negócio da Pafábrica, né? Que foi roubado. Eu recebi só metade do valor do seguro, né? Como sempre. E, bem, agora a gente pode lançar aí o nosso querido Cráudio, então, tá? Finalmente! Mas, antes da gente lançar, vamos colocar pra imprimir, né? Sendo que o máximo que a gente vai ter aqui na impressão, pra esse nosso querido, é 30 mil. Assim como os outros, tá? A gente está sempre botando aí 30 mil. Na verdade, eu acho que nem precisa de tanto, tá? Eu acho que 20 mil está de bom tamanho pra todos, inclusive, tá? Mais do que 20 mil, eu acho difícil, tá? Eu acho muito difícil mesmo, sim. Mas, enfim, tá? Vai começar a vender, então, o nosso programa aí hoje e tudo mais. E vamos lançar ele, né? Porque senão não dá, obviamente. Vamos ver como é que vai ser a nota desse nosso querido aí também, né? Está aí falando que, aparentemente, a gente não é muito conhecido. Que a gente, como é que é? Também não divulgou tanta parada. A empresa não é conhecida, o produto não é conhecido. E também está falando que tem muito bug, hein? É, pois é. Estranho isso aí, hein? Vou colocar um orçamento de marketing aqui, né? Pra 10 mil. E eu não preciso solicitar cópias, porque eu já tenho já, né? A cópia que está sendo feita e tudo mais. Sendo assim, então, agora que está tudo prontinho aqui, vamos começar a desenvolver, finalmente, o Crofts, tá? Já vou passar ele pra linha de produção já. Já vou subir o garotão aqui pra cima. Em termos de marketing, eu também vou fazer um comunicado, tá? De imprensa, só que só com texto, tá? Que é o mais básico que tem. Então, é muito simples da gente conseguir manter a parada ali funcionando, né? Se as vendas forem boas, tá? Da minha ferramenta de áudio, eu vou contratar agora, tá? Na minha equipe de desenvolvimento noturna. Isso porque a gente tem um colchão aí, né? De dinheiro muito bom nas ações. Então, mesmo que me dê prejuízo aí no curto prazo, o volume de softwares que eu vou lançar vai no longo, médio prazo aí compensar, né? O prejuízo que eu venha tomar, talvez, pela fonte de pagamento, que vai aumentar, com certeza, muito, tá? Então, acho que vai dar pra aí. Mas, vamos esperar o dia acabar. E tá aí, ó. Primeiro dia de vendas do nosso produto e foi um fiasco! Foi uma bosta, galera. Tipo, de verdade mesmo. Foi muito ruim. Tipo, teve quantas vendas aqui, mano? Quase nada. Caramba! Realmente foi horrível, tá? Foi, tipo, muito ruim mesmo. Meu amigo! Tá, é o seguinte, tá? Pode ser aí, né? Que a gente vai começar a ver um monte de usuário ativo aí com o tempo e corrigir o programa e ele pelo menos saia do prejuízo ao longo do tempo, né? Mas sem muita expectativa, tá? De verdade, sem muita expectativa. Acho que nem vale a pena a gente esperar que a gente vai ter lucro com essa bagaça aí, tá? O que, obviamente, me deixa um pouco triste, né? Porque aí, pra quem tava querendo basicamente duplicar a folha de pagamento agora, eu acho que a gente vai ter que ter um passo atrás aí, né? Ficar um pouco mais esperto. De qualquer forma, a gente vai contratar sim uma equipe noturna, só que não vai ser tão agressivo, tá? Eu, no caso agora, eu não vou contratar uma equipe com 12 funcionários como eu queria, né? Pra ter realmente o mesmo nível de desenvolvimento que eu tenho durante o dia e a noite também, porque aí seria o dobro de eficiência. Mas nada me proíbe de contratar pelo menos uns 5, né? Contratar uns 3 designers, uns 5 desenvolvedores e tá tudo certo, né? Cada um com seu líder também, né? Porque tem que ter um líder de equipe ali pra manter tudo funcionando da melhor forma. E aí a gente coloca essa galera trabalhando das 18 horas até mais ou menos umas 2 horas da madrugada. Aí você pergunta, nossa, mas esses caras vão ficar muito puto. Eles, em tese, ficarão putos se eles não receberem o benefício de... Como é que é o negócio aqui? Férias pagas, comida, pensão, aumento mínimo, compensação do turno. Exatamente, tá? Que é justamente nesse horário, né? Das 18h às 5h. Ou seja, eles recebem 20% a mais por hora, tá? Pra trabalhar nesse horário. Então é, os caras tão trabalhando mais. Mas pra mim é benéfico. Porque apesar de eu estar pagando mais pra eles, eles vão aí aumentar muito o tempo hábil pra gente desenvolver os programas, né? E pra quem tá querendo fazer um sistema na estratégia da Apple aí, né? Com um monte de programa nosso, autoral, pro nosso sistema exclusivo. Tem que ter volume, tá? Tem que sair muita coisa mesmo aqui da empresa. Então, sendo assim, eu já vou aqui criar já nossas equipes, tá? E já vou aqui fazer a... Inclusive aqui dá pra criar, né? Vou colocar o nome de Core 2, tá? Que vai ser minha aqui no desenvolvimento 2. Equipe de designer 2. Designer 2, exatamente. Pronto. Com isso daí, a gente já só tem que contratar a galera mesmo, tá? No caso, vou começar pelo líder, tá? Aí depois eu contrato o resto e mostro pra vocês a galera. Que inclusive... Vocês me chamaram a atenção pra algumas coisas aí. Como eu disse do suporte. Que a gente pode contratar pessoas focadas em programação, né? Pra corrigir bugs e tal. Também vale a pena eu não contratar pessoas estressadas, tá? Realmente, cara. Eu tô vendo que pessoas estressadas me dão muito trabalho. Todas as pessoas estressadas por causa de tarefa, ou seja lá o que for. Tipo esse cara aqui, ó. Que tá ficando pistola. Ele pode ter certeza que tem o traço de estressado, tá vendo? Todos os funcionários que me dão alguma dor de cabeça em qualquer equipe que seja, são os estressados. Então, mano. Tchau, estressado. Eu não vou pegar essa galera não, véi. Tô de boa. A gente tem aqui também pra atualizar o Cráudio e colocar tecnologias mais recentes, mais top pra eles aqui, tá? E é o que eu vou fazer com certeza, tá? Inclusive, a gente pode usar aí o nosso editor 2D agora, se a gente quiser, né? Pra desenvolver essa parada. Na verdade, parece que não dá pra usar o meu editor 2D, não, na verdade. Porque, infelizmente, a gente não tem ele... A gente não pegou ele pra desenvolver, né? O sistema, então não tem jeito. Mas, realmente, tá? A gente vai fazer isso daí, então. Já vou tentar atualizar. E também vou atualizar o próprio Trasoft Janelas também. Pra utilizar tecnologias recentes, tá? Tecnologia, inclusive, é uma parada que vocês aí nos comentários me disseram que é muito importante a gente fazer pra ganhar dinheiro. Isso porque a gente pode desenvolver uma tecnologia inédita e ganhar dinheiro com licença dela. Licenciamento, tá? Inclusive, a gente paga licenciamento pros outros, tá? A gente tem custo com licença aqui. Só que eu também recebo com licença. Porque outros desenvolvedores também usam os meus programas pra fazer outros programas lá, né? De terceira e tudo mais. Então, no final das coisas, o saldo de licença é positivo. Mas, agora, imagina você ser dono de uma tecnologia que ninguém mais tem no mercado e, desde as gigantes até as pequenas empresas, utiliza só a sua tecnologia e tem que te pagar uma parcela dos lucros. Aí, você imagina a bolada que você não ganha, né? Obviamente, é interessante. Eu vou fazer isso agora? Acho que não, tá? Eu ainda vou focar aqui em, pelo menos, desenvolver o Crassoft 3D. Mas, depois dele, tô achando que vai ser interessante, tá? De qualquer forma, se eu quisesse fazer agora, eu poderia. Mas, eu só quero mudar o foco mesmo, tá? E, senhores, fiz aqui as mudanças, então, em todas as equipes, tá? Em que, bem, eu contratei aqui 6 pessoas pra equipe de desenvolvimento noturna e, também, 5 pessoas pra equipe de design noturna, onde todos vão ficar de 18 às 2, tá? E, um ponto importante é que boa parte desses caras, na verdade, todo mundo que eu contratei, tem o traço coruja da noite. Que eles preferem trabalhar à noite e odeiam amanhã. É os caras perfeitos pra esse turno, tá? E, obviamente, sempre focando em tentar pegar sério pro grande tal. E, por algum motivo, eu não sei porquê, essa galera toda que gosta de trabalhar à noite, eles são suscetíveis a ter o traço influência do clima. Todos têm esse traço. Ou seja, se estiver chovendo, coisa do tipo, eles ficam mais tristes, né? Apesar de que, durante a noite, eu acho que o clima, ele é menos ferrenho. Então, eu acho que não vai ser tão zicado, não. Mas, por algum motivo, todo mundo tem esse traço. Vai entender. Pelo menos não é o estressado. De qualquer forma, no Designer 2, a gente também tem essa mesma parada. A diferença é que o líder, nesse caso, aqui, ele tem o traço de líder nato. O que deixa ele muito bom pra liderança, mas muito ruim no resto. Mas, de qualquer forma, ele é líder, né? A função principal dele é essa. Ele vai continuar fazendo outras coisas também. Mas, os outros também têm aqui o traço de corujo da noite. Porém, esses daqui já não têm o traço de influência do clima, né? Como ir devagar, ir pôr com o Drico, que eu não achei muito legal. Mas, o cara era bom, né? Bem qualificado. E eu tentei pegar, obviamente, uns designers que tanto sabem fazer designer de todas as alas que eu preciso ter designers. Que é o sistema 2D, 3D e áudio. A rede eu vou pegar depois, com o tempo que eles forem evoluindo. E também, programação. Porque eu também utilizo a galera do designer como programação quando eles estão ansiosos, né? Ou coisa do tipo assim. Tanto que eu deixei de função secundária aqui a programação. E eu também já fui, aproveitei aqui toda essa bagaça pra fazer a mudança no suporte. Que agora, a gente tem todo mundo fazendo como secundário a parte da programação. E, inclusive, eu já coloquei, de uma vez, pra galera do suporte ajudar na atualização do Cráudio e do Crasoft Janelas, tá? Ou seja, acho que agora vai dar bom. Eu espero, pelo menos, né? Tô vendo que tá um PC pifado ali, mano? E, sinceramente, eu tô achando que a gente vai precisar de mais manutenção, tá? No TI mesmo, ok? Então, sendo assim, vou contratar mais um TI, tá? Pra gente ter TI aí o dia inteiro. Até porque, agora, a gente precisa de alguém que fique mais tempo mesmo, tá? Principalmente à noite. Eu acho que eu vou pegar alguém pra vir à noite, né? Das 18 horas às 22. Porque ele já correu a cagada que rolou durante o dia e que o cara da manhã não conseguiu arrumar. Aí o cara da manhã já arruma as cagadas que aconteceu durante a noite que o cara da noite não conseguiu arrumar. Então, aí, ó. Maravilha. Agora, tem uma pessoa do TI que vai trabalhar aí até as 22. E, na questão da limpeza, eu também precisaria de contratar mais gente se você for pensar bem. Porque, bem, chega na noite, né? Então, é. Tudo bem. A gente tem uma folha de pagamento que não subiu tanto, mas tem um monte de manutenção que tem que fazer e tudo mais. Que acaba acumulando também, né? Então, TI, limpeza, manutenção geral que a gente precisa de dar à noite. Manutenção até que eu não boteguei pra botar à noite, não. Mas o TI eu preciso, né? Porque se eu precisar da pau, o cara não consegue trabalhar e complica. Mas, de qualquer forma, bora esperar. Aparentemente vai ter um aumento singelo nas vendas. Sim, tá? Mas nada muito absurdo, ok? Vai ser um aumento muito mínimo mesmo. Se eu for ganhar mais dinheiro esse mês, vai ser mais por conta das ofertas e por conta dos dividendos, que talvez suba. Inclusive, o valor das ofertas tá subindo um pouquinho, 23 milhões. Mas nada demais. De qualquer forma, bora esperar, então, tá? Vamos ver que hoje essa galera já chega às 18 horas. Já chegou um monte de gente aí, tá vendo? Já começou aí a programar a galera. Olha lá, tem gente lá em cima, na verdade, já fazendo reunião já, a equipe. Tem esse cara aqui que tá fazendo o quê? Deixa eu ver. Ele tá fazendo... É do Core 2 e esse daqui é do designer. Só que eu esqueci de colocar a galera, né? Pra trabalhar nos sistemas aqui. Então, já vou colocar eles de uma vez. Não! Eu passei pro desenvolvimento do Crassoft Janela sem querer. Ainda bem que o jogo tem autosave, mano. E ele salva no início do dia. Mas vocês entenderam, né? Vou colocar as equipes, então, aqui agora nova pra fazer os esquemas. Mano, podia ter como reverter, né? Caramba, eu fui clicar em atribuir. Eu cliquei em desenvolver. Botão logo embaixo. Foda. Hora do aumento. E aparentemente quem tá pedindo aumento é só a galera do suporte. Vai entender, né? Bem, a galera do suporte vai ganhar aumento. Bem, sempre ganha, né? Todo mundo sai ganhando aqui. É incrível. Minha empresa é maravilhosa. Mas eu vou tentar aqui dar um aumento um pouco mais, né? Controlado. Até porque agora minha folha de pagamento vai subir muito. Inclusive, a gente teve um aumento das vendas aqui no último mês. Inclusive, as vendas foram maiores do que o custo de marketing. O que é bom, né? Mas, obviamente, a gente ainda levou um prejuízo de 140 mil, tá? Cara, isso pode parecer muito. E, de fato, é uma quantidade razoável, tá? Mas eu tenho 23 milhões em ativo, né? Então, tipo, tá até tranquilo, tá? Se a gente pegar aqui as ações de uma empresa minha em vender, a gente consegue sustentar esse prejuízo de 140 mil aí durante anos a fio, tá? Então, tá de boa, tá? Não, é o ideal, mas tá de boa. De qualquer forma, o Crofts está sendo desenvolvido. Eu vou esperar o código chegar em 30% pra gente fazer aquela tática. Agora sim, eu coloquei todas as equipes. Ó, Core e Core 2 pra fazer os esquemas, tá? Eles já estão trabalhando, agora eles já foram embora, né? Porque eles vão embora duas horas da manhã. Mas, agora a gente está tendo todas as equipes aí trabalhando o tempo inteiro. Inclusive, também, no design do Crofts de janelas, tá? Então, o trabalho deve começar a ficar mais rápido. Assim, eu espero. Inclusive, só pra mostrar pra vocês como é que está o ritmo de trabalho aqui, a movimentação durante a madrugada, né? Inclusive, coisa importante, porque talvez até colocando pessoas pra ficarem até mais tarde, diminua a incidência de roubos, porque tem movimento até mais tarde. Mas aí, ó, já dá pra ver a galera chegando, cadê? O povinho chegando, cadê? Isso aqui é de qual negócio? Deixa eu ver aqui. Lisa Bradley. Na verdade, ela está só esperando pra ir embora, eu acho. Que, inclusive, vocês me chamaram a atenção pra que eu, na verdade, quando eu estava lá... Nossa, inclusive, na verdade, eu acho que eu já sei por que as minhas equipes não estão trabalhando, tá? É porque, na verdade, eu não estou colocando sala pra eles. Quer ver? Ó, tem equipe de marketing aqui. Essa aqui é de design, não é? Vamos colocar o designer 2 aí, mano. Porque a gente precisa de utilizar as salas da galera, né? Inclusive, o Core 2 eu posso colocar só numa sala. Aí, ó, agora sim eles estão trabalhando do jeito que eles deveriam trabalhar. Só tem uma pessoa aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se está todo mundo aqui. O que está acontecendo? Deixa eu ver. Tá, ela está aqui sim, mano. Parece que está aqui, pelo menos, né? Bem, será que eles estão trabalhando do jeito que eles deveriam... Ah, tem gente comendo ali, tem gente descansando. Mano, a galera está vadiando, cara. Vou dar uma olhada no próximo dia aí pra ver se o povo vai agarrar de trampo aqui ou não por causa da sala, né? Pode ser por causa da sala que eles não estavam trabalhando assim. Mas, realmente, eles estavam vadiando, viu? E eu vou dar uma olhada aqui também, porque a compatibilidade das minhas equipes noturnas, elas estão bem piores do que normalmente são. Mas, não está tão ruim pra apontar eles ficar vadiando assim, não, tá? Acima de 100% ainda, que é o ideal. E, galera, é o seguinte. Eu descobri por que os meus funcionários estavam vadiando. Porque eles são um monte de... Ah, não, tá? É porque, na verdade, eu tenho que desatribuir os móveis pra que duas equipes consigam trabalhar em turnos diferentes na mesma sala. Porque na hora que você vai atribuir aqui, tá? O móvel, você atribui a um funcionário. E aí, o cara da noite que chega pra trabalhar, tem um móvel atribuído a uma pessoa de outro turno, que, no caso, é durante o dia, né? E aí, ele não vai trabalhar. Porque, pra ele, aquele computador ali é do cara que está trabalhando de dia e ele não trabalha. Então, no final das contas, eu tenho que desatribuir os móveis pra fazer esse esquema. Não é muito problema, tá? Não faz diferença você desatribuir. Talvez a única coisa que pode vir a acontecer é um artista pegar um computador que não tem, por exemplo, uma mesa de desenho. Apesar de que, de qualquer forma, eu acho que isso é muito pouco provável de acontecer, porque o próprio jogo, ele deve ter essa parada, né, no algoritmo. Por exemplo, aqui, ó, o cara é artista, ele não tem um computador atribuído, mas ele pegou o computador que tem a mesinha de desenho. Do mesmo jeito desse cara aqui, que pegou a mesinha que tem desenho. Esse daqui, por exemplo, que ele é programador, ele pegou o outro ali. E assim vai, tá? Então, eu acho que tá tranquilo, tá? De qualquer forma, é bom a gente ficar de olho pra ver como é que vai andar as paradas. As vendas parecem que subiram, depois que a gente atualizou aí os nossos programas. Inclusive, eu estou atualizando mais um aqui, que é o Crowd, tá? Corrigindo mais alguns bugs ali, atualizando a tecnologia dele também. E, além disso também, ó, mais aumento. Coisa bonita, hein? Cara, eu vou dar um aumento mínimo pra esses caras, porque eles são designers e designer... Galera, esses caras recebem muita grana, tá ligado? Tipo, é muita grana mesmo. Então, eu prefiro, enfim, né, dar um aumento mínimo, próximo do mínimo aqui. Porque eles, sim, vão ter um impacto grande na Folha. Inclusive, a Folha já tá passando aqui pra quase 400 mil, tá? Por mês. O que, no final das contas, nem ampliou o meu prejuízo, né? Mas tá tranquilo, né? Então, é só ficou ali mais ou menos nos 100, 150 mil de prejuízo. Tá bem boa. Ah, é, galera. E também a gente pode fazer a análise aqui novamente do nosso programa, né? O Sr. Crofs. E vamos fazer a iteração dele, tá? Pra gente refazer o projeto e tudo mais. E agora, ó, vai dar 18 horas e a gente vai ver que não tem mais aquele tanto de cara vagabundeando por aí, tá? Eles vão simplesmente vir pro escritório aí, ó, e começar a ralar loucamente com uma galera durante o dia, tá? Finalmente, né? Então, agora sim, o desenvolvimento tá rolando durante a noite também, tá? Agora a gente vai ter aí, colher os frutos, né? Dessa aceleração do desenvolvimento pelo esquema. E, realmente, as vendas melhoraram bastante. Mais do que eu esperava. Pra programas antigos, né? Que a gente ainda tá dando suporte e tal. Realmente melhorou bastante. E aqui também nos lançamentos, se a gente for dar uma olhada no crowd, até que juntou um bocado de usuário, mais do que eu esperava, tá? 1.134. Com o tempo, o programa ficou que nem vinho, né? Foi ficando melhor do que era. Que bom, né? Mas, ainda assim, tá dando prejuízo, tá? Prejuízo ainda existe, de qualquer forma. Eu tô achando que o crowd nem tá compensando mais manter um orçamento bom, assim, de manutenção. Vou cortar pela metade. Os outros dois eu também vou cortar, vou falar a verdade. Isso porque eu tô gastando muito com orçamento, tá? Pra três programas que a gente tem, né? A gente tá gastando cada um aí mais ou menos 10 mil, ou seja, 30 mil por dia. Tá gastando 90 mil por mês, tá? Com o marketing. Cortou pela metade, vai dar 45 mil. E provavelmente isso nem vai refletir tanto nas vendas, porque os meus programas que ele tá comprando são pessoas muito específicas. Dá pra ver claramente pelo rumo de vendas, né? Então não é aquele negócio que caiu na boca do povo e precisa de marketing pra manter ele popular. Com certeza não. Mas de qualquer forma, os meus designers, eu também estou aqui já passando todos eles pra saberem fazer design em 3D, que é justamente o ponto aí, o calcanhar de Aquiles da empresa ainda. Apesar de eu estar há muito tempo aí focando em 3D, né? Mas a galera tá aprendendo, tá? Logo mais aí, eu imagino que o 3D vai estar que nem o 2D. Bonzão. E saiu a nota aqui do nosso programa, tá? Tá uma bosta, porque também não tá pronto. Vamos iterar, vou reiterar ele, obviamente, tá? Pra gente justamente não ter problemas. Assim como eu também tô atualizando até o meu outro sistema operacional, pra falar a verdade, tá? Então, até que acho que vai bem, tá? E, óbvio, tenho que colocar as minhas duas equipes de design, né? Pra fazer o design aí do nosso senhor Croft. E depois que chegar a 60%, eu vou fazer de novo. Eu vou sempre tentar ir nessa linha, tá? 30, 60 e 90, como vocês disseram. E, senhores, em meio ao caos... Será que a gente nem tá tanto no caos assim? Notícias boas, tá? As vendas subiram pra caramba, tá? As vendas subiram pra caramba mesmo. Bateu 219 mil as vendas, tá? O que é ótimo. O número de usuários e do crowd lá vem até aumentando. O Crasoft já está caindo, mas muito devagar, 90 mil usuários. Tá ficando bem estável, na real. O que é bom. E o que tá aumentando as vendas, eu tenho certeza que é os níveis de tech que eu tô atualizando em todos. Inclusive no Creditor 2D, eu já tô acabando aqui o novo update dele também, tá? Então, isso tá fazendo os nossos programas, a partir de antigos, ficarem bem atualizados, né? E os bugs também, obviamente, né? Dá pra ver aqui, ó, que a gente tá terminando ali mais um update. E a equipe de suporte tá ajudando muito no desenvolvimento desses updates, né? Aliviando pra nossa equipe de desenvolvimento, tá? Que tá focando no Crofs, que já bateu 60% do código e eu acho que vale a pena a gente fazer mais uma análise inteira novamente, tá? Vale a pena dizer que eu estou olhando exclusivamente o código e não a arte. Porque a arte, eu imagino, que influencia menos nos bugs, que é o que a análise corrige, tá? Então, o foco aqui é sempre olhar nos 30, 60 e 90% do código e não da arte, necessariamente, né? Mas, de qualquer forma, tem muita gente que tá pedindo pra, enfim, né? Passando de nível, vamos dizer assim, e sendo educado. Isso porque como agora a gente tem vários membros da equipe fazendo serviço que antes eles não faziam, por exemplo, suporte, fazendo programação de suporte, tem mais galera à noite também, agora, que tá fazendo essas coisas. Então, isso tudo tá fazendo a galera upar muito mais rápido, né? Habilidades que antes eles nem trabalhavam. Muito bom, né? Isso nós queremos mesmo, né? Um funcionário produzindo 50 vezes mais eficiência, esse é o nome. De qualquer forma, vamos dar uma olhada pra identificar o que deu certo, tá? E pra gente, esse mês, as vendas também vão ser um pouquinho melhor. Eu nem tô contando muito com as vendas desses programas antigos, mas se a gente conseguir maximizar, né? Melhor é a parada. Inclusive, eu diminuí bastante, né? Os gastos com o marketing que no último mês foi 67 mil diferente dos 88 e 90 que a gente tinha antes. Mas, vamos dar uma olhada, então, pra gente observar como é que tá as vendas, tá? Seguinte, deixa eu pegar as folhas aqui e os gráficos, né? O nosso sistema operacional realmente teve uma guinada aí, tá? Inclusive, só pra vocês terem noção, no primeiro dia desse mês, o nosso sistema operacional vendeu mais do que, sei lá, os primeiros 4 meses desse ano. Ou seja, deu uma retomada aí nas vendas, né? Bem nítida. E no último mês em exclusivo, dá pra ver com certeza ali que melhorou mesmo, tá? E, óbvio, aqui já deixa nítido o porquê que as vendas do meu sistema operacional caíram. Porque foi lançado o Botex 2, que com certeza deve ser um sistema operacional com suporte a 3D. Isso quer dizer que provavelmente em algum momento vai ser lançado aí um editor 3D pra ele, tá? Se a gente realmente quiser ver como é que tá indo aquele garotão lá, né? O Botex 2, que inclusive já tá com quase um milhão de usuários. É só a gente ver aqui no esquema dos níveis de tech e tudo mais. Que? Nossa! Tá. Galera, é o seguinte. Não tem 3D no Botex 2, tá? Isso é ótimo. Lindo. Maravilhoso. Inclusive, um ponto importante, tá? Olha pra você ver como é que funciona. Isso é até bom de ver nos concorrentes, porque a gente pode aplicar na nossa empresa e ver que, na verdade, a atualização faz parte do processo cotidiano. A galera lançou o Botex 2 em dezembro do ano passado, ou seja, passou mais ou menos em uns 6 meses, né? E eles já estão na versão 2.10. Toda vez que você faz uma atualização no seu programa, você dá mais 0.1 na versão. Isso quer dizer, então, que a galera do Botex 2 já atualizou mais de 10 vezes o programa deles, tá? Isso no período de 6 meses. Os caras atualizaram mais de uma vez por mês. Eles não estão errados, eles estão certos, na verdade, né? E, bem, dá pra ver que tá funcionando. Muito bem, né? Os caras levantaram uma belíssima grana, hein? O bruto foi 111 milhões, meu Deus do céu. Mas, tudo bem. A gente ainda continua bem também, tá? Inclusive, as ações que a gente investiu... Mano, tem ação minha que valorizou 6 mil por cento. Tá valorizando mais, cara. Essa galera aqui, ó, da Rolishop. Meu amigo, se eu vender essas ações minhas, dá 7 milhões de grana. Eu não vou vender, né? Deixa lá, gerando dividendos e tudo mais. De qualquer forma, o comunicado à imprensa aqui do nosso Crofts tá quase pronto também, tá? E também, como o desenvolvimento tá andando muito rápido, eu imagino que a gente já consegue ter uma previsão logo mais aí de quando é que a gente vai lançar, além de que a gente vai iterar de novo o programa, né? Obviamente, porque a gente tem que manter ele o mais atualizadão possível, tá? Então, ó, iterou a parada, pum, maravilha. Já vamos finalizar e continua o processo. E vocês viram que só no turno e na manhã, né? Eles finalizaram a parada e vamos lançar o comunicado aqui também, né? Tá falando que não tem data de lançamento? Tudo bem. A gente já vai lançar uma data de lançamento aqui. Agora, talvez, né? Vamos dar uma olhada aqui. Marketing, vamos anunciar. Mano, em poucos meses, tá? Eu consegui fazer o Crofts e, enfim, ficar praticamente pronto. Eu imagino que dá pra gente deixar ele totalmente pronto mesmo até mais ou menos final do ano, início do ano que vem. Vamos botar janeiro, tá? Então, vamos lá, então. No senhor, marketing data de lançamento de janeiro. Janeiro de 91, tá? Ou seja, um programa por ano, né? Mais ou menos, que a gente tá conseguindo lançar. Vale a pena dizer que até o momento foi um programa por ano porque a gente tá lançando programas novos. Tirando o editor 2D que a gente pegou o framework, enfim, né? Que a gente já tinha que expertise antes e tudo mais. Agora não. O Crassoft Janelas, por exemplo, que tá sendo desenvolvido ali, né? O projetinho dele já tá ali na sua quarta iteração. Ele tem o framework que a gente tá utilizando e vai reduzir muito o tempo de desenvolvimento. Então, as coisas vão ficar mais fáceis no futuro. Eu espero. De qualquer forma, bora lá, então. Vamos colocar aqui pra janeiro de 2021. Tá ótimo, tá? E vamos colocar aqui também já pra lançar o anúncio, né? Na imprensa e tudo mais. E eu vou aproveitar essa deixa aí também pra gente encerrar esse episódio por aqui, tá? Próximo episódio, então, o que a gente vai fazer? A gente vai lançar o Crofts e a gente vai começar hardcoremente aqui o desenvolvimento do Crassoft Janelas 3D, tá? Que tá indo muito bem. Muitas fotos e tal, ou qualquer outra coisa boa no comunicado, mas parece ótimo. Esse tá programado pro janeiro de 2021. É, não teve lá muita tensão, né? Essa bagaça aí, mas faz parte do processo. De qualquer forma, o mais importante aqui é o marketing do nosso Crassoft Janelas 3D. Ele, sim, vai virar o jogo pra nós aqui. E a gente já viu antes como é que funciona o esquema do sistema profissional e o tanto de dinheiro que eles dão, não é mesmo? Não à toa que o nosso queridão aqui, o primeiro sistema profissional já deu um lucro de quase 15 milhões e até hoje ainda dá lucro. Incrível. De qualquer forma, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram do povo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, igual pra seus amigos, pra gente surdo demais. E é nóis! Valeu, até a próxima. Tamo junto. E foi. Tchau, tchau.